Boa tarde senhoras e senhores, estamos mostrando para vocês aqui Frangos lindos e maravilhosos aqui, bem próximo a nossa residência Observem só, quase que não sai, rapaz Que frango caboclo lindo, que galinhas lindas Temos essa galinha caboclo aqui que está choca Olha que coisa, que frango linda meu pai Essa franga cinza Aí temos ali, essa franga branca E mais, essa mariscada aí, caboclo mariscado E essa caboclo clara, pelo amor de Deus, que maravilha Isso é um verdadeiro paraíso para um galo desse Grama e várias galinhas aqui em contato com a natureza Isso aqui é vida de galo Valeu Jesus, por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Isso sim, é vida de galo Tchau, tchau pessoal